Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a contra-história da filosofia. Vamos hoje falar um pouquinho lá do Leucipo. Leucipo seria o criador da teoria atomista e também da teoria hedonista, que é uma teoria que, de certa forma, é desenvolvida a partir da física atômica, que se desenvolve ali com Leucipo, Demócrito e a grande maioria dos filósofos que aderem ao materialismo. Essa é a nossa última aula sobre Leucipo, que é o primeiro autor que aparece aqui dentro da nossa contra-história da filosofia. Contra-história da filosofia é justamente aquele projeto desenvolvido pelo filósofo francês Michel Onfret, que vai buscar trazer o pensamento, as obras, as ideias de autores que, de certa forma, foram relegados a um segundo plano dentro da história da filosofia. Autores que foram esquecidos, autores que foram, de certa forma, ali negligenciados, ideias que, de certa forma, não correspondem ao pensamento oficial. Michel Onfret divide, de certa forma, a filosofia em dois lados, o lado materialista e o lado idealista, afirmando que a filosofia idealista venceu e, junto com ela, todos aqueles autores, aqueles filósofos e pensadores que, de certa forma, reforçam o pensamento idealista, enquanto o materialismo foi uma filosofia deixada de lado, porque é uma filosofia que, justamente, ela não vai estar ali do lado da filosofia vencedora, ou do pensamento oficial, do pensamento vigente. Mas eu já falei sobre tudo isso nas aulas anteriores. Então, hoje, nós estamos na nossa décima terceira aula. Nós estamos aqui tratando da primeira obra da Contra História da Filosofia, que se chama As Sabedorias Antigas. Lembrando que há um total de 12 obras, 12 volumes, aqui, da Contra História da Filosofia. E eu falaria um pouquinho de cada uma dessas obras, no total, e de 1.800 aulas. Então, vai ter bastante aula sobre a Contra História da Filosofia. Então, estamos no primeiro tempo, né? Lembrando, mais uma vez, que as sabedorias antigas se remetem à filosofia e ao pensamento antigo, e ela é dividida numa série de tempos. E esse primeiro tempo aqui vai tratar, principalmente, ali, das ideias do Leucipo e do Demócrito. Primeiro tempo, traços de átomos em um raio de luz, o materialismo abderitiano. Então, eu já falei também, nas aulas anteriores, por que esse primeiro tempo se chama traços de raio, traços de átomos, perdão, em um raio de luz, justamente ali pela ideia de como teria surgido essa teoria atômica. Mas já falei um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores. Então, a gente vai falar bastante nesse primeiro tempo sobre Leucipo e Demócrito. Hoje, nós terminaremos nossas aulas sobre Leucipo. Na próxima aula, no próximo encontro, falaremos um pouquinho de Demócrito. Aula 13, Ética da Alegria Autêntica. Então, o Michel Monfé, ele coroa o Leucipo como o primeiro filósofo que dá essa contra-história da filosofia, porque justamente é Leucipo que vai trazer, vai introduzir, de certa forma, dentro da filosofia, um pensamento de cunho materialista. E esse materialismo, ele vai levar a um hedonismo, uma teoria do prazer, ou, de certa forma, também uma teoria eudemonista, uma teoria do bem supremo. Poderia ser a felicidade ou a alegria, embora felicidade e alegria sejam coisas diferentes. Mas, de certa forma, hoje a gente vai tentar entender o que Leucipo traz, qual que é a contribuição dele para a história da filosofia e também para a história da contra-história da filosofia. Então, a gente já trabalhou ali anteriormente dentro de Leucipo que ele acaba desenvolvendo uma física, que é justamente essa física atômica. Ou seja, é um olhar sobre o real que justamente vai mostrar que esse mundo é composto de átomos. Mas, além disso, essa física atômica, ela acaba induzindo uma ética. Ética seria, de certa forma, uma ciência, uma disciplina dentro da filosofia que vai estudar a ação e os valores humanos, os valores do homem. E, de certa forma, tratar da alegria é tratar justamente de um valor que interessa ao ser humano. Alegria, felicidade, prazer, etc. Então, a perspectiva de mundo de Leucipo, uma perspectiva atômica, induz a uma ética. E você pode se perguntar, mas o que tem a ver física com filosofia? O que tem a ver física com ética? É porque funciona da seguinte forma, para esses filósofos, ou para os filósofos de maneira geral, conhecer o mundo que nós vivemos é uma maneira de nós entendermos o seu funcionamento e, assim, a partir disso, podermos levar uma vida ali baseada, digamos assim, nos valores. Se eu conheço o mundo, a realidade que nós vivemos, se eu conheço, por exemplo, a morte, a vida, a existência, a causa dessas coisas, se eu conheço o mundo, eu sei o que acontece, o que esse mundo faz, eu sei o que eu posso esperar desse mundo, eu posso, justamente, bolar uma maneira de viver dentro dele. Vamos parar pra pensar. Pessoas que acreditam, por exemplo, ali numa astrologia, que acreditam numa previsão, digamos assim, dos acontecimentos humanos com base nos astros, eles têm uma visão de mundo e essa visão de mundo permite que eles façam conjecturas, digamos assim, sobre a maneira que se deve levar a vida. Ah, então se a Lua está, não sei o que, pra Saturno, pra Plutão, se o teu temperamento está em Marte, etc. Por aí vai, tá? Não querendo discutir se isso é verdadeiro ou falso, porque não é a intenção da nossa aula. Mas a maneira como eles percebem o mundo é justamente a maneira como eles vão induzir uma maneira de se comportar em relação ao mundo. Se o mundo mostra que Marte está em posição tal, pra ele significa que você deve tomar cuidado com certas coisas, e por aí vai, tá? Então é isso. De maneira geral, a maneira de ver o mundo é a maneira como vai mostrar como a gente vai se conduzir dentro desse mundo, e é por isso que essa física atômica, essa física atomística do Leucipo, vai justamente conduzir a uma ética, e é o que a gente percebe, pelo menos na grande maioria, ou se não em todos os filósofos de cunho materialista, que justamente vão defender uma ética, uma teoria do comportamento humano, como chegar à felicidade, como alcançar a felicidade, o que é o prazer, etc. Justamente com base na sua compreensão do mundo. Então a gente já falou também um pouquinho sobre a física do Leucipo nas aulas anteriores, não vou entrar em detalhes em relação a isso. A realidade material confina a forma de existência dos deuses. Então vamos pensar assim, o Leucipo vê o mundo como uma formação de átomos. Logo, se deuses existem, se tem deuses e existem deuses, os deuses também não escapam dessa formação atômica do mundo, eles não escapam a essa física da existência. Se eles são formados por átomos que são iguais aos nossos, ou por outros tipos de átomos que de certa forma podem ser espirituais ou qualquer outra coisa, aí já não importa. O que importa dentro dessa física que justamente Leucipo lança, a ideia é de que justamente essa visão de mundo também confina uma ideia de que os deuses não interferem na existência do homem, não interferem na existência do ser humano. Por quê? Essa é uma perspectiva que vai aparecer tanto em Demócrito quanto em Epicuro também, que é justamente a ideia de que os deuses vivem a realidade deles. Se existem deuses, eles estão preocupados com os problemas deles. Eles estão, de certa forma, sujeitos também, digamos assim, à fisicalidade da existência. Aqui é diferente do cristianismo, porque dentro do cristianismo nós temos um deus que, por exemplo, cria o mundo, logo ele cria as leis da física, as leis da biologia e por aí vai. Então ele cria as regras do jogo. Aqui na filosofia antiga grega, não. Nós não temos essa ideia de que os deuses criam o mundo ou criam a física. Na verdade, os gregos, de maneira geral, têm a ideia de que o mundo, o universo, é eterno. Ou seja, os deuses vêm após o universo, provavelmente, e justamente esses deuses também obedecem a essas leis físicas, porque não são os deuses que criam, mas eles seguem, de certa forma, uma ordem, um destino, alguma coisa ali que justamente já obedece a uma regra física. Então esses deuses, de certa forma, ali, eles também estão confinados ao mundo de Leucipo, ou seja, ao mundo atômico. E não é motivo de, digamos assim, de preocupação dos homens. Os homens não devem viver sua vida preocupados, digamos assim, nos castigos divinos. Isso é bem interessante, porque, vamos parar pra pensar, antigamente, antes do desenvolvimento, por exemplo, da medicina lá com Hipócrates, que vai justamente criar a medicina como nós conhecemos, justamente com base ali em um pensamento filosófico, achava-se que os deuses, por exemplo, traziam doenças para o homem, faziam o homem ficar doente, traziam a morte, etc. E as pessoas se preocupavam, faziam colheitas, plantações, faziam danças, faziam uma série de rituais pra tentar agradar os deuses. Dentro de uma teoria física, isso aí seria absurdo, por quê? Porque os deuses não poderiam ser capazes de fazer tais coisas, porque eles também vivem, de certa forma, essa mesma realidade que nós vivemos, com problemas que talvez sejam parecidos, ou até problemas aí de uma magnitude diferente, mas, de certa forma, problemas. E, de certa forma, eles estão ali lidando com os problemas deles, tá? Eles não estão vigiando a gente ali, como muitas pessoas acabam pensando. Então, essa realidade, essa física aí do Leucipo acaba induzindo também a uma maneira de olhar esses deuses, mostrando que as pessoas não precisam, digamos assim, levar uma vida preocupada com eles. A pessoa tem que se preocupar com a sua vida, com a sua existência. A física e o materialismo permitem uma ética hedonista, uma moral da alegria. Então, essa física, esse materialismo do Leucipo, eles permitem a criação de um hedonismo. O hedonismo é toda teoria filosófica, todo pensamento filosófico, que vai defender que aquilo que o homem busca é o prazer. Mas, é claro, vamos pensar aí como materialistas. Prazer não é nada, digamos assim, daquilo que a gente pensa de prazer hoje, atualmente. Por quê? Porque hoje as pessoas pensam assim, ah, prazer é beber, é encher a cara, prazer é ir na festa, é usar droga, prazer é isso, prazer é aquilo, tem a ver com a questão da carne, etc. Mas, os filósofos, de certa forma, materialistas, eles vão defender que se é a matéria que compõe o homem, nós devemos cuidar pra preservar essa matéria. Portanto, se você bebe, se você fuma, se você usa droga, se você come comida que não é saudável, você está danificando a matéria. E isso não é uma coisa que a teoria hedonista vai defender. Muito pelo contrário, o hedonismo, ele defende a preservação da matéria. Ou seja, beber em encher a cara é prazer? Não, é ilusão de prazer, é diferente, prazer é uma outra coisa. Prazer é a preservação do corpo, com saúde, com alegria, com exercício e por aí vai, tá? Então, a gente vai ver também que essa ética hedonista, ou seja, uma ética voltada ao prazer, ela induz uma moral da alegria. A gente vai ver que, de certa forma, em grego, pelo menos ali segundo o dicionário que o Michel pesquisou, os termos hedoné e cáris, que seria, de certa forma, prazer e alegria, em grego, são termos equivalentes. Ou seja, uma teoria hedonista é também uma teoria da alegria. Os fragmentos não permitem definir, nitidamente, entre hedonismo e eudemonismo. O que a filosofia busca? A filosofia, ela defende uma teoria hedonista voltada para o prazer, ou seja, os valores do homem são valores voltados para o prazer, ou uma teoria eudemonista, visando que não é o prazer que é o guia da conduta humana, mas é o sumo bem, ou a felicidade. Então, entre eudemonismo, prazer, e eudemonismo, felicidade, hedonismo, prazer, e eudemonismo, felicidade, fica essa questão. Será que são termos iguais? São termos diferentes? Será que o eudemonismo é superior ao eudemonismo? Será que o eudemonismo é superior ao hedonismo? Devemos buscar o prazer ou a felicidade? São coisas iguais ou diferentes? É tudo isso que vai ser discutido dentro dessa contra-história da filosofia. Mas, de certa forma, Michel Laufoyer já coloca o posicionamento dele sobre essa questão. De maneira geral, ele vai dizer que a alegria pagã celebra a vida. Ou seja, o pensamento grego, de maneira geral, vai buscar uma celebração da vida, independente se é uma teoria hedonista, visando prazer, ou uma teoria eudemonista, visando a felicidade. De maneira geral, a filosofia pagã é uma filosofia que vai, de certa forma, celebrar a vida. O prazer proporciona a felicidade e vice-versa. Então, Michel Laufoyer procura mostrar a ideia de que prazer e felicidade não são termos que, de certa forma, são dissociados. Ele vai falar que, mais tarde, o cristianismo vai procurar, justamente, dissociar esses termos, mostrando que felicidade é uma coisa, prazer é outra. Quer ser feliz de verdade? Negue aos seus prazeres, negue aos seus instintos. De maneira geral, o cristianismo vai trazer essa ideia. Quer ser feliz de verdade? Então, não comenta lá aqueles sete pecados capitais. Uma ideia, né, pra você ver. Então, você não pode ter gula, você não pode ter cobiça, avareza, etc. Ou seja, tudo aquilo que, teoricamente, seria remetido ao prazer, esses sete pecados capitais, na verdade, não seria nada mais que sete pecados do prazer. E, se você quer, digamos assim, uma vida feliz, evite esses pecados. Ou seja, evite os prazeres. Só que o cristianismo, ele faz uma leitura, segundo o Michel Onfray, é errônea do prazer, porque ele vai colocar o prazer como se fosse uma coisa ruim, uma coisa maléfica que deve ser evitada. E o Michel Onfray procura mostrar que não. Prazer e felicidade não são coisas diferentes, mas uma coisa está relacionada com a outra. Aquilo que a gente pode chamar de gula é prazer? A gente concebe hoje como prazer, mas dentro de uma filosofia materialista de verdade, não é prazer, mas ilusão de prazer. A gula, ou aquilo que vai maltratar o seu corpo, não é algo defendido pela filosofia materialista. Prazer e felicidade, hedonismo e eudemonismo, diferem menos da natureza do que a intensidade. Então, eles diferem menos da natureza, porque, de certa forma, são termos ali próximos. Mas eles diferem muito mais de intensidade. Porque um prazer, quando é muito intenso, de certa forma, ele vai fazer com que a razão acabe, digamos assim, se anulando. Quando você está naquele momento de prazer, a razão, de certa forma, acaba sendo deixada de lado. Dentro da felicidade, não. Dentro da felicidade, a felicidade pode vir antes do prazer ou depois do prazer. Antes do prazer, porque você antecipa aquilo que vai acontecer, aquele prazer que vai acontecer. Ou depois do prazer também, quando você lembra. Você olha pra trás e lembra do prazer. Então, a felicidade, ela está antes e depois do prazer. Mas a felicidade não é uma coisa que vai eliminar a tua razão. Porque a felicidade é uma coisa que você vai estar pensando. Você vai estar prevendo o prazer. Você vai estar relembrando ele. Diferente do prazer, que quando é muito intenso, você acaba perdendo, de certa forma, a razão. É mais ou menos assim que é mostrado. Justamente, eles diferem por intensidade e não por natureza. Não são dois mundos separados. Então, eu demonismo e hedonismo, felicidade e prazer, prazer e felicidade, não são mundos separados. Mas eles são mundos que se complementam. O prazer leva à felicidade e a felicidade também leva ao prazer. Não há como medir qual dos dois é mais importante. Então, dentro da filosofia cristã, dentro do cristianismo, obviamente, vai se colocar a felicidade como guia supremo da, digamos assim, da ação do homem. Ou seja, o homem tem que ser feliz, mas o prazer tem que ser deixado de lado. Michel Onfé vai mostrar que não há como dizer qual dos dois é superior. É o prazer que vem antes da felicidade ou é a felicidade que vem antes do prazer? Não tem como, justamente, a gente descartar um dos dois ou dizer que um é superior ao outro. E pra Michel Onfé é necessária uma definição do prazer. Ou seja, é necessário a gente trazer a ideia do que é o prazer. Por quê? Porque ele acredita que, de certa forma, ali, a partir da filosofia platônica, e principalmente no cristianismo, o ocidente faz muito mal o uso da palavra prazer. Hoje em dia, a gente ainda carrega, digamos, esse mau uso da palavra prazer. A gente acha que prazer é, como eu falei, prazer é quando você tem, digamos assim, uma extremidade da sensação, uma sensação extrema, digamos assim, corporal. Por exemplo, a questão do sexo, a questão do álcool, das drogas, a questão da gula e por aí vai, tá? Então, muitas pessoas associam isso ao prazer. E são coisas que, de certa forma, ali, acabam destruindo a matéria ou destruindo o corpo. Coisa que os materialistas não defendem. Os filósofos atomistas, materialistas, e qualquer filósofo nessa linha de pensamento, não vai defender nada que prejudique o corpo. As filosofias materialistas são filosofias que, de certa forma, como a gente vai ver lá dentro do epicurismo, se aproximam até mesmo de uma vida próxima da santidade. Então, o epicuro, que é considerado o filósofo do prazer, não é o filósofo da bebedeira, nem o filósofo do sexo desregrado, mas é o filósofo que, de certa forma, se aproxima de uma santidade justamente pela preservação da matéria. A gente vai ver isso com o passar das nossas aulas. Mas, então, é necessário a gente definir de novo esse conceito de prazer e mostrar que prazer não é essa coisa maléfica que, de certa forma, ali o pensamento cristão acabou propagando. O prazer é uma coisa que, de certa forma, ele visa a preservação da própria matéria e não o desgaste dessa. E é isso que a gente vai ver dentro dessa contra-história da filosofia. Não vamos ver nenhum filósofo que vai falar pra você você tem que usar drogas, você tem que zoar, você tem que comer o que você quiser, que você vai morrer. Não, não tem nenhum filósofo que vai dizer isso. Eles, muito pelo contrário, vão dizer que você tem que levar uma vida regrada, uma vida preservando essa matéria, esse corpo, essa saúde e por aí vai. Então, é isso que a gente tem que fazer dentro dessa contra-história da filosofia. A ética grega, de maneira geral, ela é eudemonista. Ou seja, ela avisa uma teoria do sumo bem ou uma teoria da felicidade. É isso que eles procuram, de certa forma, uma vida feliz, mas não uma vida dissociada do prazer, dependendo ali muito do autor que a gente vai trabalhar. Mas, de maneira geral, a grande maioria deles ali vai tentar, justamente, bolar uma filosofia, uma estratégia pro homem viver bem. Então, dentro da filosofia antiga, a gente percebe que existem exercícios espirituais, reflexões, diálogos, meditações, relações entre mestre e discípulo que visam a construção de uma subjetividade livre, de um pensamento feliz. Então, dentro da filosofia antiga, nós vemos diversas técnicas. Tudo isso que você tem são técnicas que ajudam o homem a levar uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida pautada nos prazeres. É tudo isso que a filosofia antiga, de certa forma, traz para as pessoas, para os seus leitores. Então, quando a gente trata aqui de Leucipo, como o primeiro autor dessa contra-história da filosofia, para Michel, ele seria justamente o filósofo que inicia todas essas correntes, digamos assim, todas essas tradições, mostrando que, justamente a partir de uma perspectiva do mundo, ou seja, uma perspectiva atomística, podemos levar uma vida pautada nos prazeres. O que nós temos é a matéria, ou seja, o que nós temos é um corpo composto de átomos. Se é isso que nós temos, então devemos cuidar muito bem dele. O eudemonismo possibilita um hedonismo, então uma teoria que visa a felicidade, e também possibilita uma teoria que visa o prazer. Então são dois mundos ali que não estão separados, mas eles estão unidos. Prazer e felicidade se unem. E justamente quando, mais tarde, o cristianismo tentar separar esses dois termos, é aí que, de certa forma, o prazer vai ser deixado de lado, como uma coisa inferior e uma coisa que tem que ser negada. E esses autores da Conta História da Filosofia vão justamente na perspectiva oposta, mostrando que não se deve abandonar os prazeres. Não se abandona os prazeres. E eles são constituintes ali do ser humano, e eles estão dentro dessa ideia de que pode ajudar o homem a chegar à felicidade. Clemente de Alexandria cita um fragmento atribuído a Leucipo, que trata da alegria autêntica. Então, uma das citações que a gente tem ali pela doxografia, foi justamente uma citação feita ali por Clemente de Alexandria, que vai citar um outro filósofo aristotélico, que vai falar de Leucipo, que teria dito que Leucipo havia afirmado que o objetivo do homem é justamente essa alegria autêntica pela contemplação do belo. Então, acho que seria mais ou menos essa a ideia. A contemplação das coisas belas. De certa forma, é muito difícil a gente dizer anteriormente a Platão o que é belo, o que ele quer dizer justamente como a contemplação do belo ou das coisas belas, mas, de certa forma, o Clemente de Alexandria faz uma leitura platônica, obviamente, sobre esse fragmento de Leucipo, mas a gente já pode parar para pensar o que é essa alegria autêntica que Leucipo, de certa forma, está falando. O que ele está querendo dizer com alegria autêntica? Então, é justamente disso que a gente pode inferir, de certa forma, uma teoria hedonista ou uma teoria pautada no prazer. Justamente por quê? Porque, de acordo com o Anatole Bailey, o termo alegria equivale a prazer em grego. Então, Michel fez essa busca tentando justamente entender o que é essa alegria autêntica que fala Leucipo. E ele percebe que alegria e prazer são termos equivalentes. É segundo ali o Bailey, que seria um estudioso ali do grego, que justamente traduz ali várias palavras do grego para o francês, que faz justamente a alusão de como é utilizado essas palavras em diversos autores. Então, a relação entre alegria e prazer aparece em Sófocles, em Platão, em Aristóteles, aparece em uma série de autores. E o Michel Ruffet procura justamente trazer essa ideia de que essa alegria que Leucipo trata é justamente uma teoria do prazer. Porque são termos que, de certa forma, não são diferentes, mas eles carregam, digamos assim, quase o mesmo sentido. Então, são termos equivalentes. E o Leucipo desenvolve uma física que justifica uma ética imanente. Então, justamente com base nesses pequenos, digamos assim, em recortes, nesses pequenos relatos, a gente pode inferir uma ética imanente, ou seja, uma ética que está dentro desse mundo, que está dentro desse real, justamente porque o que nós temos aqui é a matéria. E não uma ética transcendente, uma ética que visa, digamos assim, a divindade a Deus. Porque até seria ilógico, digamos assim, pensar que Leucipo, um autor que defende uma teoria atômica, que defende um atomismo, é um autor que vai, justamente, afirmar que a felicidade deve ser encontrada fora desse mundo, desse plano, dessa existência, ou que a felicidade está nos deuses ou em Deus, e não dentro dessa própria matéria, dessa própria carne, dessa própria conjuntura atômica que a gente vive. Então, é a partir disso que a gente pode trabalhar uma teoria hedonista dentro da perspectiva de Leucipo. Leucipo, tá? É muito difícil a gente falar assim, é realmente isso que Leucipo defendeu? Falar isso, assim, com 100% de certeza é muito complicado. A gente pode inferir, justamente, com base nessas pistas. Dentro desses autores da Antiguidade, que nós temos apenas os fragmentos, eu já falei um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores, a gente pode, a partir dessas inferências. Não seria lógico, justamente, Leucipo, inferir uma ética transcendente, justamente, de uma teoria atômica. Até porque a maioria, ou se não todos os filósofos que vão defender uma teoria atômica, acabam por, de certa forma, tratar de uma ética imanente também. Mas é claro que isso acaba não justificando. Se todos os outros autores trabalharam isso, não quer dizer que Leucipo tenha trabalhado. Isso é um problema de indução, na verdade. Mas, não vou falar sobre isso agora, mas, de maneira geral, como, pelo menos, o termo alegria, em grego, e o termo prazer, podem ser termos equivalentes. Então, a gente pode pensar uma alegria autêntica como um prazer autêntico. E esse prazer só pode, de certa forma, vir ali a partir de uma teoria atomista, de uma física atomista, que é justamente o pensamento desses autores que a gente vai trazer dentro dessa contra-história da filosofia. Nem todos defendem uma teoria atomística, mas a gente vai ver que são autores que vão trabalhar ali a ideia do prazer, a ideia da felicidade, da alegria, e por aí vai, certo? Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui as nossas aulas sobre Leucipo. A partir da próxima aula, a gente vai falar um pouquinho do Demócrito. Mas deu já pra entender a ideia de como que vai seguir esse nosso curso da contra-história da filosofia, que é justamente uma tentativa do Michel Onfoyer de procurar trazer uma história da filosofia que mostra o lado de filósofos materialistas, ateístas, filósofos que, de certa forma, defendem que a felicidade pode ser encontrada nesse mundo, nesse plano, e que a felicidade não está lá fora ou numa vida após a morte, tá? Então é isso, pessoal. Então, nos vemos no próximo encontro. Até a próxima aula.